Atenção Largada Para o terceiro páreo do programa Lá por fora a Parnanguara Vai tomar na ponta Vai livrando um corpo de vantagem Sofia Tiger em segundo Kailom e Jangli Avançam por dentro Tentam a terceira colocação Tina Bardot aberta em quinto Em último vai a post time Entrando pela variante A Parnanguara Mantém um corpo Um de luz Sofia Tiger em segundo Lá por fora a Tina Bardot Desgarrou Foi lá fora Vai tomando a terceira colocação Avança Vem brigar pelo segundo posto Ponteia Parnanguara Sofia Tiger em segundo E nessa ordem Contorna a curva de chegada Entram pela reta final A 500 do vencedor E a Parnanguara escapuliu Tirou dois e três corpos de vantagem Sofia Tiger avança por fora E Tina Bardot próximo em terceiro A 300 do vencedor Ponteia Parnanguara Desde o larga Sofia Tiger em segundo Changli começa a ganhar terreno Juntamente com Kailoma Para brigar pela terceira colocação Firme e fácil Na ponta Parnanguara Ela já não perde mais A número um Sofia Tiger na dupla Cruzam a faixa final Parnanguara Sofia Tiger Tina Bardot Kailama Changli Post time Anunciamos a vitória da meia dúzia Parnanguara na direção de Marcelo Gonçalves A Elívia Ela vai firme Tchau Parnanguara